Ele mascara a doença, a duloxetina, masca a dul, porque ela atua nos dois eixos, da serotonina e da dopamina. Só que quando você atua no eixo da serotonina e a serotonina no intestino, são moléculas iguais com efeitos diferentes. Eu sei, só para você entender, nós temos a serotonina no cérebro, que é igual a serotonina do intestino, do corpo inteiro. Igual. Só que a serotonina no meu intestino, ele dá distensibilidade, porque ele é um relaxante de fibra muscular lisa. Então, essa é a função. Então, onde tem o órgão que se distende, estômago, intestino, bexiga, ureter, ureter e por aí vai, você precisa da serotonina para distender. Então, as artérias, né? Faz a vasilatação lá para o sangue chegar. Mas eu preciso da serotonina para converter para a melatonina. É a melatonina que te dá contratilidade no intestino. Interessante, né? Você tem a melatonina no intestino, só que a minha melatonina no meu cérebro me dá sono. Interessante isso. São efeitos diferentes. Mas é a mesma molécula lá. Por isso que o intestino não forçou. Interessante.